Fala aí galera, beleza? Cadu Gamera na área. Bom galera, é o seguinte, eu venho trazer uma gameplay do novo mapa de PUBG, né galera? Teve lançamento um novo mapa, a gente vai ver se está otimizado ou não pra nossa configuração aí no meu PC que tá na descrição do vídeo, os detalhes, né? Lembrando que já tem diversos testes no canal, já que eu fiz tanto no médio, no alto, nos outros mapas diferentes, ou seja, em todos os outros mapas do PUBG. Nessa vez a gente vai testar esse mapa novo aí. A configuração que eu vou fazer o teste pra vocês é a mesma que eu fiz o teste no vídeo anterior, que é tudo no alto, com efeito no baixo. É que o efeito não agrega em nada, na qualidade visual até atrapalha, né? E eu deixei tudo setado no alto pra vocês aí, né? Acredito que seja a melhor configuração pra minha plaga que possui 3GB de VRAM, né? Depois eu dou um pequeno corte e já entro direto no mapa pra vocês aí, beleza? Bom, entrou aqui galera, caralho, demorou pra caramba, mano. Bom, entrei aqui galera, tava com a voz ligada nos caras ali, eu acabei que pulando, não era pra ouvir os caras, mas agora eu desliguei o som ali. Bom, vamos aí ver como é que tá, né galera? Já já eu mostro a configuração pra vocês de novo, né? Pra vocês verem que tá a mesma, né? Nem sei onde que eu vou cair aqui, ó, a travada básica. Bom, tomara que eu caia num lugar onde que não tenha muita gente, pelo jeito tem gente pra diabo. É um mapa geladinho, galera, aí ó. Dá uma rodeada no mapa, pra quem quiser ver o mapa todo, olha lá, tem vários lugares legais. Os caras da equipe caíram tudo longe, cara, de ter caído pra lá não, é que aí pra cá. Bom, eu caí num ciclo, os caras caiu, ah, os caras caiu perto do ciclo também. Não caíram tão longe não. Eu vou morrer aqui, se eu morrer eu vou embora de novo. Parece que eu vi uns caras caindo ali, se tiver uns caras ali já fodeu. Lembrando que a intenção é teste, viu, galera? Não é a intenção ensinando a jogar, até porque eu não sei jogar esse jogo aqui, viu? Que já fica aí, já tudo bem clarinho pra vocês dando um... Ah, o cara é nu, velho, o cara é burro. É um teste pra vocês verem a qualidade gráfica. Eu não treino, né, PUBG, então você já sabe como é que é, né? Pra quem não treina já é uma merda, né? Mas eu sou uma merda em jogo de FPS, agora em jogo de FPS, 2D, 3D, e o caralho A4, imagina... Aí, galera, tá bem otimizado o mapa, hein, velho? Olha, olha, olha o FPS como ele tá aí, tá tudo no alto, viu? Não mexi em nada, ó. Tá a mesma coisa que eu mostrei pra vocês antes de entrar, ó, gráficos. Ó, tudo setado no alto, tá muito mal. Esse jogo, ele deu uma otimizada com o tempo, né, cara? Ele ficou bacana aí. Ele melhorou muito aí da primeira versão. Das primeiras versões que eu cheguei a trazer teste no canal, melhorou bastante, cara, o jogo ficou muito bacana. Vai ter gente aí, sempre tem alguém dentro das casas? Os caras ficam escondidos debaixo da cama, cara. Você entra lá e toma um monte de tiro, você nem vê pra onde que veio o tiro. Vamos ver se eu vou conseguir aí sobreviver. Eu demorei pra pular, velho. Eu tava arrumando o microfone aqui, senão os caras tavam escutando toda a minha voz, né? Então eu baixei o microfone. Os caras tão mal longe de mim, cara. Cadê eu? Tô na onde? Eu sou dois, né? Tô ali no meio do coisa, os caras tão mal longe. Acho que em primeira pessoa me sai melhor, cara. Que jogo de FPS é um pouco melhor. Só que você perde um pouco do campo da visão, né? Esse jogo aqui, jogar naquele monitor lá, ultra-wide lá, é como se fosse um hack, cara. É muito bom mesmo. Eu ainda vou comprar um de 29 polegadas pra mim. Tá aí, galera. Eu achei até ele bem... Deixa eu dar uma print aqui. Eu achei ele até bem otimizado esse mapa, viu, galera? Tá muito bacana. Precisa dar uma desengasgadinha, mas é relevante. Deixa eu ver como se dá pra colocar essas paradas aqui. Equipar aqui. Punhadeira vertical. Expressão. Eu não achei nenhum colete ainda, né? Dá umas pequenas gasgadinhas. Eu acho que é por causa da VRAM, cara. A VRAM tá no limite, né? É isso que é fora. Tem algumas coisinhas que você tem que ir lá e dar uma baixadinha. A gente pode pôr aqui a sombra no médio. A textura no médio acho que fica top, quer ver? Já cai bastante o uso da... Da GPU aí, ó. É, ele não muda tanto graficamente, ó. Ó, vê que fica praticamente aí a mesma coisa. Não tem muita mudança. É o uso da VRAM, cara. Quando ele chega perto do limite, começa a dar essas pequenas engasgadas aí. Né? Os 3D de VRAM é ruim por causa disso. Não sei se tem gente ali. Não tô jogando sem headset ainda. Olha aí, o jogo é uma partidinha de leva. Olha o gráfico, tá bonito, né, galera? Muito bacana. Agora vê que o ano tá travando mais. Pô, vê que eu sou muito desligado em jogos. Queria aprender a jogar pra poder trazer uma série no canal, né? Já que é jogo modinha, a galera gosta muito. Né? Pra ver se meu canal aí dá uma crescida, né? Peguei dois coletes. Será que tá usando dois coletes mesmo? Esse bonezinho aí ganhou. Pegar a mira. Vamos ver a mira como é que é, galera. Isso vai onde, cara? Nem sei onde que vai isso. Eu tô com uma arma só, cara. Vamos ver o que vai virar aí. Bom, esse aqui é bom também. Onde tá vindo os tiros? Vamos ver se eu acho que é um dos caras da equipe. Um já foi pro saco, já. Você pode achar alguma coisa boa ali Mas tem gente aqui primeira Não aparece que não Estou usando um colete level 1 de polícia Deixou um colete melhor Eu sempre entro e fecho Que susto Que susto Não sei se essa arma aqui é melhor Do que a outra que eu estava Vamos encontrar com os caras da equipe lá Uma equipe de louco aqui Vai ter explosão aqui Justo na área que eu estou Muito bom galera Traste de frames muito alta Eu estou bem no meio da explosão Uma explosão ali Os caras estão aqui Os caras estão lá na base ainda Deve estar se equipando Acabou a explosão aqui Acabou Bom galera Bom galera Se quiser comparar Coloca com a fração igual a minha E comenta como é que ficou no seu PC Na sua máquina Está rodando direitinho Eu não vou aumentar mais Porque vai ficar travando Textura no médico O restante pode até aumentar o gráfico Que fica bacana Mas aumentar mais Minha placa de VR tem 3 GB Então não fica aí tão legal O amigo da equipe está aqui perto Ó O uso total do processador 34, 35% E o uso total do processador O cara está a FK O cara está lá no Pagulho Vai morrer lá O cara do time está a FK O 4 Olha onde que ele está aqui Não sei como ele não tomou dano ainda Não está tomando dano Não gosta de ficar aqui mesmo Bom galera Vou finalizar o vídeo Para não ficar tão grande E se curtiu Não esqueça de deixar seu like Favoritar Gostou do trabalho Esquito Se inscreva aí Beleza Agradeço Valeu Até mais Até o próximo vídeo E fui Tchau Tchau Tchau